Minha menina Eu te escolhi, não me importa quem me queira Meu coração é seu, só seu Você é o sonho que Deus me deu Nos teus braços encontrei meu lar Não há lugar melhor que seu olhar Cada dia ao seu lado é um presente Você é o amor que minha alma sente E é com você que eu quero passar a vida inteira Eu te escolhi, não me importa quem me queira Meu coração é seu, só seu Você é o sonho que Deus me deu Prometo cuidar de você, meu amor Te fazer feliz seja onde for Com você Com você Ao meu lado sou completo Nosso amor é eterno, tá escrito no céu E é com você que eu quero passar a vida inteira Eu te escolhi, não me importa quem me queira Meu coração é seu, só seu Você é o sonho que Deus me deu Minha menina pode acreditar Em você encontrei o meu lugar Vou te amar, vou sempre te amar Você é o sonho que eu quero passar a vida inteira Você é o sonho que eu quero passar a vida inteira E é com você que eu quero passar a vida inteira Eu te escolhi, não me importa quem me queira Meu coração é seu, só seu Você é o sonho que Deus me deu